Beleza, testando aqui o novo sistema de áudio agora, vamos ver se vai funcionar Vamos ver se vai funcionar, estou indo para uma festa de aniversário, tirar fotos Beleza, é a nova case que eu comprei né, a case aqui ó, no retrovisor a prova d'água Pode pôr no microfone a prova d'água, só que eu tive, como ela é charger né, ela é feita para carregar Ela vem com cabo USB tipo C, que é para SJ8 né, só que ela vem para carregar né, é carregamento Não é um cabo de microfone, então o que é que eu fiz, tive que cortar o cabo e soldar para virar microfone Então hoje é o teste né, agora pode chover, que não tem problema não, vai entrar água, tá vendo ó, vou mostrar para vocês aí ó Eu fiz um unboxing dela, só que eu acabei perdendo o vídeo, deu pau no celular, eu perdi o vídeo, tá, os vídeos de unboxing Dela, mas a unboxing é aquela né, é tirar da caixa só então, beleza, também comprei um Micro SD melhor né, com Ultra né, é SanDisk Ultra, XHC né, se não me engano é XHC um negócio assim E ele é bem mais rápido, vamos ver se melhora aí a qualidade também das gravações Encomendei um outro também, lá da AliExpress de 128GB para pôr no meu celular, porque meu celular está com muito problema de memória E foi por isso que eu perdi o vídeo, muita falta de memória, então encomendei um Ultra também do Do XVI, do AliExpress Então encomendei do AliExpress o outro de 128GB para pôr no celular Esse que está na câmera agora é de 64GB Mas eu paguei bem caro nele, paguei R$95 porque eu precisava, porque o outro que tinha nela queimou Minha filha, saia do meio, não dá intenção de entrada, não dá seta, não dá nada, meu pai do céu Aí Eu tive que Que comprar esse de urgência, então eu paguei muito caro, R$95,00 Na AliExpress o de 128GB que eu comprei Na AliExpress foi R$68,00 R$68,00 na promoção Eita, puxa, tem que entrar aqui Então, vocês veem a diferença de R$95,00 De R$95,00 para R$68,00 R$95,00, R$64,00 R$68,00, R$128,00 na AliExpress E é o mais rápido do que esse que está nessa câmera ainda Ele tem, esse aqui tem 80MB por segundo de transferência O que eu comprei lá na Ali, é da SanDisk também original Com 100MB por segundo De transferência, ou seja, é bem rápido Eu estou meio com pressa porque eu estou atrasado Que eu, que vou ser o fotógrafo, né Eu tenho que chegar um pouquinho mais cedo Do que as outras pessoas Então, onde eu sei que não tem radar Eu vou dar aquela esticada marota Espero que o microfone esteja funcionando Não esteja falando à toa Eu vou gravar até lá no ponto Talvez está tudo legal Se o microfone está de boa Está tudo de boa Agora, eu não tenho mais preocupação com chuva Como eu já disse Então, pelo menos essa preocupação Eu não vou ter não Se o microfone estiver funcionando Chegar em casa Eu abro de novo e mexo de novo Faço uma nova solda, né Mas está sim Certeza que está Eu fiz uma boa solda Essa caixinha eu só consegui encontrar na AliExpress Ela não tem no Brasil ainda No Brasil tem essa daqui para SJ6 Tá, essa caixinha para SJ6 Para SJ8 eu ainda não encontrei Pelo menos na época que eu comprei ela Um mês atrás Não existia no Brasil ainda essa caixinha Beleza, aqui no Brasil Então, eu comprei na Ali Foi R$95,00 Com frete Quando é que eu tenho que ir, meu? Ah, tem que pegar o retorno ali Então, foi R$95,00 com frete Foi bem barata Porque uma caixa estanque comum Dessa SJ8 Aqui no Brasil Está R$120,00 Ela é comum, né Então, para vocês verem que foi bem em conta R$95,00 Na caixa estanque que pode usar o microfone nela Ou então, se você tiver a intenção de só usar como carregador Ela já vem com cabo próprio para carregador Se você quiser usar o microfone Você vai ter que soldar o fio igual eu fiz Corta o fio e solda Olha o maluco Nossa E eu falei que ia correr, né? E o cara dando uma topzinha Está mais doido que eu, né? Brincadeira Mas agora ele vai comer poeira provavelmente, né? Porque agora eu vou acelerar Uma acelerada Três quilômetros à esquerda Vamos ver, velho Caramba, essa popzinha está andando, hein? Ó, cento e... Ela está nos cento e dez por hora, velho Está correndo, velho Mas para a popzinha desse tamanho, velho É muita coisa, né? Ela deve estar nos cento e dez ali Ou menos um pouquinho, né? Porque eu passei com cento e quatorze Tranquilamente Mas o cara não estava achando também que eu ia... É porque na cidade, galera Na cidade a gente tem que ter mais prudência Aqui a gente pode acelerar mais Aqui é noventa por hora esse trecho aqui Aqui a gente pode acelerar mais Aqui não tem muito perigo, né? Tirando esses caminhões malucos Que eu tenho um pouco de receio deles Que ele não era para estar nessa... Não era para estar aí, né? Ele era para estar aqui onde eu estava Ah, beleza Aqui a gente pode acelerar mais Agora na cidade, igual esse maluco da pop Estava acelerando, é perigoso, né, meu? É louco Dá uma aliviada aqui atrás dessa carreta Que eu vou entrar ali na frente E ela também vai Pode ir, carreta Pode ir que eu estou de olho na senhora Você acha que eu vou lhe cortar pela direita? Você acha que eu sou maluco? Vou cortar lá embaixo com segurança Aqui a gente já está em Santo André Ficar esperto com os radares aqui Que aqui eu não conheço muito bem, não Esse trecho aqui Descarnaização eletrônica 60 Podia ter quebrado aqui e subido, né? Mas está errado Fazer o retorno Ué, mas não pode fazer o retorno também, né? Aqui, ó Não pode fazer o retorno aqui O Google sacaneou Vamos ver para onde é que ele vai mandar Ó, mandou Olha lá, o que é que ele O Google é foda, cara Agora lascou Ah, não Mas tem um retorno ali ainda Devia ter que ter feito errado Que aí, caramba Caiu um pedal do cara ali, ó Pedal de marcha Devia ter feito errado Mesmo que cruzar do lado Eu estou de moto, mas Complicado, galera Complicado Você querer andar certo Nesse país aqui E agora o retorno Pelo jeito Está é longe Me lasquei Está aqui lá Merda, viu, velho Acho que eu estou na Avenida Dos Estados aqui Se eu não me engano Salve engano Avenida dos Estados Ó, conhecendo Santo André Sacanagem Via Anchieta Centro Avenida dos Estados Era onde eu estava Centro Quando a gente está com pressa A gente sai com pressa Dos lugares, entendeu É onde dá tudo errado Você erra caminho Você Mas vocês foram Olhar Eu estava certo Em não Não fazer o que o Google Maps Falou Era proibido Se alguma câmera De trânsito Algum agente Me pega Era multa Entendeu Então não podia fazer o que o Google Maps Falou Fazer Não podia Próxima rua À direita Estamos chegando E é isso aí, galerinha Quem gostou Dá aquele joinha Beleza Se inscreve no canal Para não perder Nossos rolês E até a próxima Mãe Tchau Tchau Obrigado.